Com notícias de Divinópolis, uma falsa advogada foi presa lá em Divinópolis após aplicar golpes em idosos. O valor do prejuízo chega a 80 mil reais. A delegada Adriene Lopes explica como que a mulher agia. Ela fazia uma pesquisa antes, né? E verificava quem morava na rua, no bairro, e sempre escolhia imóvel perto de idosos. Ela ganhava a confiança das vítimas, abordava as vítimas, às vezes procurava por alguma coisa, pedia pó de café, emprestado, óleo, e nesse contato ela já começava uma amizade com a vítima. Nós tivemos casos de vítimas que já tinham empréstimo e ela falava com ela que faria um procedimento para redução dos juros do empréstimo que ela já tinha, e nessa oportunidade ela fazia outro empréstimo. Com isso ela abria outra conta em nome da vítima e depois ela transferia para uma conta de titularidade dela. As vítimas identificaram que tinham um empréstimo, que elas não fizeram, quanto do recebimento do benefício, que vinha um valor bem menor descontado à prestação do empréstimo.